Esta é a história da galinha dos ovos quadrados. Cristal é uma galinha com penas brancas. Ela gosta de botar ao ar livre. Botou três ovos quadrados. Amarela e cinzenta olharam os ovos e acharam que os ovos estariam estragados. Nunca tinha visto coisa igual. Nasceram os pintinhos, todos quadrados. Cristal ficou olhando. Meus pintinhos são diferentes e lindos. Cinzenta e amarela comentavam entre elas. Olha só que coisa feia, pintinhos quadrados. Cristal estava muito feliz por ter os pintinhos diferentes. A notícia se espalhou pelas cidades. Todos queriam ver os pintinhos quadrados. Vinham pessoas de muito longe para ver Cristal com seus pintinhos. O fazendeiro queria mais pintinhos quadrados e começou a tratá-la com tratamento especial. A levou para morar dentro de casa. Tinha um pratinho de água e um de comida só para ela. Mas ela estava muito triste. Queria ser os pintinhos. O fazendeiro trouxe os pintinhos. Cristal ficou muito feliz. Amarela e cinzenta queriam botar ovos quadrados. Queriam tratamento especial. Entraram em seus ninhos. Nada de ovos quadrados. Botaram no meio do mato, igual Cristal, e nada de ovos quadrados. Ficaram desapontadas. Começaram a observar para ver o que ela fazia para botar diferente. Cristal comia folhas, minhocas, pedrinhas. Amarela e cinzenta imediatamente foram comer folhas, minhocas e pedras. Foram botar. Botaram apenas ovos normais. Desistiram de ser igual e resolveram ser amigas de Cristal. Perceberam que o diferente não quer dizer que seja ruim. O importante é não ser igual.